Olha, finalmente, depois de muito tempo, o time do Náutico volta a jogar no domingo. Confira a matéria. Domingo é sinônimo de futebol, mas não no brasileiro da Série B. O Náutico, por exemplo, este ano só jogou duas vezes no dia que o torcedor mais gosta de vir para o estádio. Eu acho que essa é a chance do torcedor Alvi Rubro mostrar que faz a diferença, assim como o Santa Cruz tem feito. E lotar aqui os aflitos, pressionar bastante o gama e levar esse resultado positivo para casa. Não tem desculpa para o torcedor não vir. Domingo é dia mais tranquilo, quase ninguém trabalha. Então vamos lotar aqui o caldeirão e botar pressão em cima do gama e levar esses três pontos que vai ser muito importante para a gente. É bom para o torcedor, mas no brasileiro, este é um dia que não traz boas lembranças para o Náutico. Será que alguém lembra da última vez que a equipe Alvi Rubro jogou no domingo? Eu não lembro, cara. Não lembro a última vez que nós jogamos no domingo. Me falta a memória nesse momento, mas acho que não tem problema nenhum. O domingo é até bom para o torcedor, porque o torcedor comparece. E esperamos que possamos fazer um excelente jogo, uma boa festa para a torcida e consolidar a nossa classificação, respeitando muito a equipe adversária. Pois é, o Náutico jogou dia do domingo e se deu mal. 3x1 para a Napolina e 2x0 para o Santa. Agora o Timbu tem o jogo contra o Gama para reverter essa situação. A gente espera que sim, né? A gente não se apega a esse tipo de coisa, mas a gente está trabalhando aí para que domingo seja um domingo feliz para todos nós. Você vai jogar de domingo? Olha, é sempre bom, né? A gente é acostumado. Quando eu estava em São Paulo, a gente estava sempre acostumado a jogar de domingo, né? Então é sempre bom matar a saudade. Mas dessa vez o domingo promete ser diferente. O jogo é aqui nos aflitos e o Náutico está embalado com a última vitória em cima do Remo lá em Belém. Vamos, vamos para cima, respeitar a equipe do Gama que está numa situação difícil, busca também a vitória para não ir para a terceira divisão. Mas o Náutico jogando em casa e busca uma classificação, realmente nós temos que contar com o apoio do torcedor, nós temos que fazer de tudo para que essa partida tenha um sabor de uma vitória, de repente até a classificação, se os pontos aconteceram, quer dizer, tudo isso gera um clima, um clima positivo. E nós estamos trabalhando com muita vontade, querendo essa vitória e se Deus quiser vai dar certo, nós vamos estar felizes no domingo. E o torcedor tem mais um motivo para vir para o campo, né? Um jogo no domingo, que é o terceiro jogo do Náutico, agora o primeiro jogo do Náutico domingo nos aflitos. É, acho que vai estar a casa cheia, o torcedor comparece, vai comparecer com certeza e vai incentivar a equipe. Então, é um jogo que decide aí nossa vida e nós vamos entrar com muita vontade. Sábado, no dia 20, é meu aniversário e no domingo eu espero dar o presente para o torcedor, fazer um gol e fazer o time ganhar, ajudar meu time a ganhar, para que a nossa equipe possa aí realmente comemorar, talvez até a classificação. E para esse domingo, o Náutico não vai contar com o Erlon, que levou o terceiro cartão amarelo. Henrique vai formar a dupla de zaga com o Bruno. Na lateral esquerda, a dúvida, Esquerdinha treinou na segunda parte do coletivo de ontem, mas será que é ele quem entra? A gente está definindo, o Marcos fez a primeira etapa do treinamento, teve um desempenho muito bom, o Esquerdinha entrou também, teve uma boa movimentação e essa dúvida a gente vai levar para deixar mais na frente, a gente vai resolver aí quem é que vai ocupar essa lacuna deixada pelo Vital. E o Náutico vai esperar o domingo com uma esperança, se classificar. O objetivo nosso é esse, até porque vai nos dar uma tranquilidade maior, mas sempre com o pé no chão, a gente está consciente, precisamos termos o jogo lá quanto o Botafogo ainda também. É como a gente falou, não tem adversários fáceis, todos os jogos são difíceis, mas a gente tem consciência que tem condições de ganhar os jogos, então é nesse intuito que os jogadores vão entrar dentro de campo, buscando do começo a final resultado positivo. E que o Náutico supere o Gama para que o domingo volte a ser o dia do futebol pernambucano.